É impossível para mim separar a artista da mulher, do que eu sou, do que eu sou, do indivíduo. Eu acho que nós não escolhemos ser artistas, ou a pessoa é ou não é, é uma maneira de ver, é uma forma de viver, é quase como respirar, faz parte de nós. E o facto de ter sido mãe, também, nós nunca mais deixamos de ser mães. Enquanto eu estive a fazer este trabalho, estive à espera do bebê, estava grávida, muitos meses, e senti quase que a energia do sol, que um dia se disse heliocêntrica, passou a ser, a minha bebê, o centro do universo. E a mãe acaba por girar em torno desse eixo, que é o eixo do futuro e das próximas gerações. Eu vou retratar na exposição a energia do vento, do sol e da água, através de materiais diferentes. Portanto, alguns são retratados através de pintura, outros de instalação, e até mesmo vídeo. Tenho tudo. Porque cada um precisava de se expressar de uma forma diferente e de chegar ao espetador de uma forma diferente. A energia do sol é uma energia quente, aconchegante, constante, e eu associei-a à gestação, que exatamente como o sol é a vida, não é? O sol é que nos dá a vida. Sem sol não havia vida. E a gestação é a mesma coisa. Na energia solar, vou ter o som de um bater do coração de um bebê, que vai marcar o coração de um bebê quando está ainda em gestação. Portanto, aquilo... Se calhar é um bocadinho estressante, mas marca o tempo e urgência do tempo. Relativamente à energia do vento, aquilo que me inspirou foi o facto do vento, desta energia das eólicas, de ser uma imagem, quando nós olhamos para estas estruturas enormes no campo, são imagens muito apaziguadoras, porque elas giram de uma forma muito lenta, muito calma. É uma paisagem, talvez um bocadinho melancólica e romântica. Mas o problema é que ela também esconde a crise da intermitência, no sentido que nós temos vento, temos energia, mas não há sempre vento. E então, eu acho que é uma paisagem que nos engana pela sua expressão e pela sua calma, mas também é perigosa pelo seu silêncio. A terceira energia é a energia da água, em que nós precisamos, para ter energia, precisamos de uma água em movimento. E a água em movimento é interessante porque tem o fator ecológico de trazer a energia, mas também tem o fator de perigo por ser avassalador em muitos momentos. Quando a água é muito forte, acaba por ser destruição e não a tal salvação que nós procuramos. E eu gosto dessa linha, de conseguir retratar esse meio. Portanto, essa linha ténua entre o salvamento e a destruição, que é retratada neste trabalho em particular. Nesta exposição eu usei muitas peças de tecidos e tintas, até plástico, lixo, que foi reutilizado para fazer estas peças. Essa componente da reutilização dos materiais, para mim, também me interessa muito. E depois, o facto de conseguir arranjar objetos que tornem a peça mais verdadeira. Ou seja, estou a lembrar-me da peça da energia da água, em que eu uso a vela do kite do Francisco Lufinha. Rasguei o kite, colei-o, para dar textura e sentimento e verdade àquela pintura. Eu sei que é uma coisa que não se vê. Quem não sabe, se eu não disser isto, ninguém percebe que lá está. Mas, para mim, como artista e durante o processo criativo, faz com que eu acredite na peça. A exposição termina com a energia da inércia e da fatalidade, que mostra aquilo que pode, eventualmente, acontecer se nós não fizermos nada. A energia é engraçada, porque a energia é movimento, mas também pode, neste caso, ser inércia. E isso vai destruir não só o planeta, mas vai-nos destruir também a nós, seres humanos. Foi uma exposição que me deu imenso gozo fazer, porque eu sinto que faz sentido e está de acordo com os meus ideais e com os meus interesses e com a filosofia de vida. não só a minha, acredito eu, mas também desta geração toda que, neste momento, está a fazer-se ouvir, pela primeira vez. A vida A vida A vida A vida Tchau, tchau.